Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Já tô aqui na masmorra gastando os 3 mil degraus que eu consegui juntar. Nesse evento antigo eu tô focando bem nelas, é aquilo, se a gente quer ganhar no dragão antigo, a gente tem que fazer um esforço pra isso, né? No vídeo de hoje, além de mostrar o meu progresso no evento, também vou mostrar as melhores combinações para fazer o dragão do mês de junho. Então já deixa o like no vídeo para me ajudar e para ajudar também no crescimento do canal. Meu amigo, se você curte o jogo e quer ficar por dentro aí do que tá acontecendo na Dragolândia, se inscreve no canal que assim você não perde nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio e bora para o vídeo de hoje porque eu tenho bastante coisa aí pra fazer. Galera, a minha situação no tabuleiro do dragão continua daquele jeito bem complicada. Até agora eu não abri um baú rosa com mais de 5 peças do dragão Valkov. É, se continuar dessa maneira, o negócio vai ser tentar ganhar o dragão pela quantidade de baús abertos. Porque, meu amigo, juntar as peças dele não tá nada fácil. Tá, mas algo me diz que apesar das dificuldades, eu irei conseguir ganhar o dragão antigo Valkov. Bora plantar a mora quadradinha. E lá se vão 24 milhões. Ela é cara, mas vale a pena o investimento. Nesses últimos dias, eu percebi que tô conseguindo plantar essa comida duas vezes por dia. Ou até mesmo três vezes por dia. Mas aí depende da quantidade de batalhas que eu faço. Nas batalhas aí secundárias do modo heróico, eu tô ganhando quase 1 milhão e 200 de ouro. E praticamente 100 mil de comida. Já nas secundárias aí do modo normal, eu tô ganhando 495 mil de ouro e 51 mil de comida. Aí como está tendo evento antigo, eu tô dando prioridade às batalhas do modo normal. As tarefas reiniciam, eu faço as oito batalhas. Aí depois, caso eu entre no jogo antes do reinício das tarefas, eu faço batalhas no modo heróico aí para juntar mais ouro e mais comida. Vou fazer umas batalhas aqui no modo normal e já volto. Tô com quase 8 milhões de ouro. Talvez às 21 horas eu não tenha ainda os 24 milhões para plantar a mora quadradinha. Mas aí na plantação das 3 horas da madruga, com certeza eu terei os 24 milhões para fazer a plantação aí da mora. E chegou a hora de tentar a sorte no tabuleiro do dragão. 178 talismãs e 90 bilhetes. Depois de jogar no tabuleiro, eu volto aqui para abrir o baú antigo. Eu tenho somente 188 peças do dragão Valkov. Tá difícil, né cara? Mas eu acredito. Confia que vai dar certo. Preciso aí do número 3 e do número 6. Meu amigo, às vezes o número que a gente precisa não vem por nada, né? É nessas horas aí que eu testo a minha paciência. Tá, mas eu só saio daqui pegando as duas chaves que faltam do baú rosa. Prontinho, viu só? É só ter paciência que o sucesso é garantido. Uma peça do Valkov. Tudo normal, né? Quando não é uma peça, são 5 peças. Mais do que isso, impossível. Os chifres de prata que eu tô ganhando, eu gastei comprando bilhetes VIP no mercado antigo. E como todos vocês sabem, até hoje nessa conta, eu nunca precisei comprar o VIP de 20 dias, cara. Tá dando aí pra sobreviver de boa com os bilhetes que eu ganho nos eventos. Com isso, eu economizo as minhas joias e no momento eu já tenho mais de 3.700 joias. É muita coisa, hein? Aí fazendo o dragão do próximo mês, eu terei mais de 3.800. Cara, um dia eu falei zoando que ia juntar 4.000 joias e hoje eu tô muito perto de alcançar essa marca. Aí depois de juntar 4.000, eu vou juntar 6.500 joias para comprar dois dragões antigos. Número 2 e número 3. Ótimo, agora falta só o número 2. Pronto, bora abrir mais um baú rosa. Finalmente, cara, um baú rosa com mais de 5 peças. E vieram logo 50 peças. Que beleza, hein? Puts, grila, quem dera fosse sempre assim, hein? Agora eu tô acreditando que eu vou ganhar do dragão Valkov, hein? Só falta a metade. 83 baús de 175. E eu tenho 248 peças dele. Não vai ser fácil ganhar esse dragão antigo, hein? Bora abrir o último baú rosa do dia. E mais 5 peças do dragão antigo. Cara, eu tô quase completando aí o capítulo 11 do Problemas em Dobro. Só falta mais um. Completando, eu ganho aí mais bilhetes. Passamos a metade do primeiro capítulo. E eu tenho 258 peças do dragão antigo. Não tá tão ruim não, né? Podia ser pior, eu sei. No baú antigo, até o momento, eu tenho 45 peças do dragão lendário. E 164 do dragão épico. Cara, na última masmorra sem fundo, eu consegui mais uma vez abrir o último baú mais de uma vez. Total foram duas vezes. E dá só uma olhada nos prêmios que apareceram para eu escolher no segundo baú que eu abri. 25 bilhetes, uma relíquia de toca extra ou 125 fichas. É lógico que eu fiquei com os 25 bilhetes, né? Como eu disse no início, foco total no evento antigo. Terminando de gastar os bilhetes, e até que não foi tão ruim assim, eu consegui ganhar 3 bilhetes VIP, mais talismãs, algumas peças aí do dragão lendário e outras peças do dragão épico. Agora eu tenho 60 peças do dragão lendário e 248 peças do dragão eclético. E tenho 373 talismãs aí para gastar na loja. Enquanto eu vou gastar, deixa eu falar do dragão do próximo mês. O dragão do mês de junho, o dragão diamante, que é lindo demais, cara. Ele tem 77 de ataque e 246 de vida. Não é um dragão lendário ruim, até que ele é bem usável, mas como existem opções melhores, eu não recomendo o dragão diamante para usar num trio aí titular. Para fazer o dragão desse mês, a gente vai precisar usar dragões que tem os elementos terra, água, metal e energia. Eu vou usar a combinação dragão metal mais o dragão argila, que tem 4.55% aí de chance. Uma outra combinação muito boa é o dragão metal mais o dragão super-herói. Uma outra combinação muito boa também é o dragão água mais o dragão festival. Dragão água mais o dragão robô. Dragão água mais o dragão sinistro. Tem também uma boa combinação com o dragão energia mais o dragão ferrugem. Dragão energia mais o dragão terracota. Tem o dragão terra mais o dragão asteroide. Dragão terra mais o dragão oráculo. Dragão neve mais o dragão ultravioleta. Dragão minotauro mais o dragão eletricidade. Cara, essas duas últimas combinações eu só recomendo usar, caso não dê para usar nenhuma aí das outras. Lembrando que fazer esse dragão é muito importante aí para completar a coleção e ganhar 100 joias. Por isso aí eu acho que vale muito a pena tentar fazer mais esse dragão lendário. Se tiver as relíquias de ovo duplo e toca extra, eu acredito que não irá atrapalhar o progresso aí no evento antigo. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou tentar ajudar. Para me ajudar é muito fácil, é só deixar o like no vídeo. E caso você ainda não seja inscrito e quer receber mais informações sobre o jogo, é só se inscrever no canal. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos um ótimo final de semana e boa sorte no evento antigo. Valeu galera, fui! Fui!